E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Canônico, hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo do Devour, Slaughterhouse, o novo mapa está aí, então galera, já sabe, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não é inscrito e bora conferir como é que tá esse mapa novo aqui. Olá, tô aqui na campanha solo, né, já fiz bastante coisa, joguei bastante jogo aqui pra galera. E galera, fiquem ligados se nós estamos aí sempre fazendo lives, então acompanha o canal, tem a Twitch aí embaixo aí pra quem quiser seguir, pra não perder nada, beleza? Faço live direto, né? Ainda mais que agora eu tô de férias, galera, então tô tentando fazer bastante live aí pra galera. As fases aí, ó. Tô aqui na batedoura, hein. As roupinhas. Eu tenho bastante roupa liberada, ó. Como a gente fez. Joguei bastante. Ó, já posso fazer no pesadelo diretão. Tirei até os talentos aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos dar aquela olhada. Vamos dar esse mapa aqui do Slaughterhouse, hein, galera. Esse mapa aqui tá nervoso, hein. O terror é muito bom, galera. Pra quem nunca jogou, vale a pena. É um jogaço, viu? De terror. Cara, sensacional. Não tenho o que falar mal desse jogo, não. É muito boa a gameplay dele. Chicago. USA. Cult member, Nathan Casango, has returned to the Slaughterhouse he worked at in his youth. Determined to summon the demon Azazel, Nathan uses live pigs as sacrifices a gente vai direto para game play para a gente ver como tá esse mapa novo Eita a minha cabecita de porquito e não você precisa da chave da jaula o que que eu vou fazer com isso aqui que esse ó nossa eu tô toda hora usando a lanterna E aí eu preciso da chave trancado beleza trancado trancado tudo trancado galera a foda esse aqui eu não consigo ativar não Ah tem esse óleo é para ativar alguma coisa cara o mapa é grande velho aqui da onde inicia então a galera vem tudo daqui beleza entendendo o mapa né tentando entender o mapa a gente vai vender aqui a gente vai vender aqui tá a gente porta o lugar hein cara é muito mó labirinto esse lugar aqui de suíno cara mó labirinto é né é é O que é isso? e onde eu tenho que ir nesse lugar aqui e aí né E aí e tá eu vou ver aqui eu tô tentando Retiro os pedros, olha o futuro É galera, pra quem quiser aprender receita de Cabeça de porco cozido, tá aí ó Vou pausar o vídeo que vocês vão fazer Tá, por enquanto só ativou aquela porta ali Cara, depois eu dei esses ficheiros É bizarro Fizendo aqui porque a galera quer ver o bicho Olha o bicho Eita prelo, o bicho com a cabeça de porco Ah, ele entrou ali Tá, eu vou atrás Oxe, esse bicho correndo Ah, moço Entendi, vou ter que correr atrás desses caras Nada a ver, cara, aquele bicho ali Tá Ah, esses bichos aqui dentro Uma chave da gelo assim Tá Oxe Já vou ali que que é Pera aí Tem numeração as gelo? Ah, tem, aí ó Um, dois, três Três Um Cinco Aqui ó Mesma coisa que fazer com as cabras Então Aí eu pego o porco Ok Pego o porco E levo pra cá Caramba Caramba, velho É aqui, ó Então, peraí Acho que eu saquei Acho que eu tenho que pôr naquele gancho É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É por no gancho E aí E aí E aí Vai ter que meter um óleo aqui? Tá Deixa eu procurar um óleo Deixa eu procurar um óleo E aí Deixa eu procurar um óleo Caralho! 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 Cadê? Mano, caralho! Caralho, que agonia! Que agonia, cara! Caralho, que agonia, mano! É, beleza! Caralho, que agonia! 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 E aí 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 O barulho como se o cara tivesse aqui do lado velho E aí E aí E aí Olha o bicho ali velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho velho Caralho velho Manu que o bichão vem porcão aqui Isso é louco, coisa ruim aqui Caramba, esse mapa vai ser embaçado, hein Na moral, esse mapa vai ser muito embaçado Porque ele é um labirinto, cara Ele é muito complicado Olha aí Mario, coisa ruim tá aí É o seguinte, além de eu pegar Eu tenho que achar a chave Beleza, você pega o osso Ok Mas tem que achar a chave também E aí, que embaçado A chave, onde que ela tá? É complicado, não é fácil não Por que que eu tenho que pegar a chave? Ele bagou uma cerquinha Não tem sentido eu ter que pegar uma chave Tem um negócio com uma cerquinha Que dá pra pular Caramba Embaçado, velho Caramba, velho Achei desse porcão aqui Opa Uau Uau Nice Boa É só mais duas jaulas diretas, hein Ótimo, cara Bom É bom É, letra K, né Eu tenho a jaula 4 e 3 Beleza 4 e 3 Eu vou ter que achar aquele bicho Foda, né Bicho feio Bicho feio Bicho tem o bumbum seco, meu O porco vem a milhão, velho Achei mais um São 25 desses aqui na fase O que vocês acham esses Esses arames, galera E você desbloqueia uma roupa O que vocês acharam? beleza chave e ninguém é uma miúda velho perca os bichos aqui e aqui ó peguei boa o caramba cadê a saída desse lugar nossa o bicho é da cordula e aí e aí vai o maluco velho vai trancar a porta ficela que vou ficar ali esperando bicho e aí 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 o bicho vai ficar nervoso Tchau, tchau. Caralho, puta Que agonia, velho Cadê, cadê, cadê? Mano, tá em cima Tá em cima? Cara, que agonia que tá isso aqui, velho No moral, velho Tá pro lado Caralho Eu travei ali Caramba Bom, galera, é isso aí Papo novo do The Virtus aqui pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, se não é que você já sabe, deixa o like, se inscreve aí Beleza? Tamo junto É nóis e fui! Tchau, tchau Tchau Tchau